Fala galera, tamo de volta aqui no Block Mingo Nós vamos jogar hoje aqui nesse mapa dos Lanky Blocks Tem um tempinho que eu não faço vídeo, no mínimo, eu acho que um mês Ou se não, mais disso Mas, galera, eu vou voltar fazendo mais vídeos aqui pra vocês Que eu tinha tempo sem fazer Esse mapa aqui meio que eu tô em uma ilha Tem várias ilhas espalhadas aqui pelo jogo E a gente tem que coletar Lanky Blocks Pode ser Lanky Blocks amarelo Cada ilha tem duas pessoas E eles são inimigos E esse cara aqui é meu amigo Não sei lá quem é ele, mas ok Ele tá aqui pra me ajudar e eu tô aqui pra ajudar ele Esse Lanky Blocks aqui pode me dar sorte Todos esses Lanky Blocks dão sorte, na verdade Mas esse daqui pode ser sorte ou azar Que é um bloco de eventos Que pode acontecer qualquer coisa Tipo, eu quebro esse bloco, pode cair meteoro? Pode Esse daqui vai dar armas Como arco e flecha Bestas e espadas Eu consegui até uma besta aqui Deixa eu ver se eu pego Peguei Recarrega E com essa besta eu posso acertar Pessoas da outra ilha Oxi, o cara pulou no void Que maluco O cara pulou lá embaixo Pula da mãe Eu acho que alguém usou blocos de eventos Mas não fui eu não Caiu muito a TNT aqui O cara pulou do void Se pular lá morre Eu acho que ele tinha um bloco Que dá pra pessoa voar Se eu conseguir esse bloco Eu mostro pra vocês Mas esse bloco só dá pra conseguir Num walkie bloco amarelo Ele é o mais raro Desse jogo Tem um walkie bloco desse Vou quebrar Apareceu essa mensagem Vai cair alguma coisa na ilha 6 Mas eu não sei o que Mas eu sei o que Eu vou subir de volta Eu tentei colocar água Mas É Isso aqui vai me empurrar Pra dar trabalho Vou fazer isso não Vou subir de volta Que É Aqui tem Que Em 10 segundos Os baús vão atualizar Vai aparecer novos Novos Lank blocks Vamos lá Atualizou Vou abrir o baú Pega aqui os itens E também Cada atualização Os itens vêm melhor E na próxima atualização No lugar de maçã dourada Vai vir Enderbill E depois da Enderbill Vai ser O apocalipse Que vai vir um dragão Que a pessoa Tipo Pode montar no dragão Só quem fez mais kills Monta nesse dragão Automaticamente Tipo Tu vai Montar no dragão Tu pode voar com ele E controlar Vou quebrar esses Lank blocks Que eles são os melhores Que tem Opa Falando em Enderbill Eu consegui Que é Flash Péro Uma pérola Essa daqui É uma Enderbill Diferente Galera Tipo Eu jogo ela E automaticamente Eu vou voltar Olha só Joguei Me teletransportei Mas ela tem um tempo De duração E eu volto Mas a outra Enderbill Que é essa daqui Ela é tipo Eu vou e eu fico lá Eu não vou voltar Eu vou comer maçã dourada Que eu tô precisando Minha vida até que Não tá muito boa não Eu vou coletar Vou quebrar mais Blank blocks Esse vermelho Que vão dar Mas que eu preciso De armas Continuar quebrando Tem três pessoas Aqui na ilha Eu e mais duas pessoas Com certeza Essas duas aí São inimigos Porque o meu amigo Aqui sumiu Ele tava aqui Eu não sei se na explosão Dessas TNTs Opa Ah ele tá ali Ele tá vivo Ele caiu no rolo Eu não sei se ele tá vivo Então eu tô conseguindo Muita coisa Caramba Espada de diamante Encantada Do nada Eu ganhei Mas Ok né Tá falando aqui M249 RE9330 Ali em segundo lugar Eu não sei porque eu coloquei Esse nome Mas ok E eu sou VIP 4 Conseguimos ganhar Essa primeira partida Eu não fiz nada Não matei ninguém Eu só fiquei quebrando Blank block E ganhei Vamos pra próxima partida Vamos ver se tem Coisa interessante Tem dois mapas aqui E eu espero Montar no dragão Mas isso não vai ser Tipo Isso vai demorar um pouco Vamos lá Como é Lá Lá tá o mapa Lá embaixo Esse é meu mapa preferido Vamos lá Tem vários jogadores aqui Desce 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 Vou pegar os baús aqui Os lank blocks Vou pegar mais Eu vou ignorar esses blocos Vou quebrar logo Esse daqui Dessa vez Eu não vou Eu não vou enrolar não Dessa vez eu vou pra batalha Espada de diamante Encantada Com Aspecto Formegente O Minecraft Ia ser aspecto Formegente Mas aqui Aqui é Chama E chama Tipo Se eu acertar a pessoa Ela vai pegar fogo Isso é muito bom É o único encantamento Que tem aqui nesse jogo Eu consegui a armadura E já vou invadir A ilha inimiga Equipa isso Nossa Eu consegui um capacete de ouro E uma calça de ferro Aqui Diferente do Minecraft Tipo Ouro é muito melhor Do que ferro Eu não tenho mais blocos E eu tô com preguiça De voltar Mas eu não tô com preguiça De matar Vamos lá Morreu Ele tinha enderbio Pega esses lanky blocks Pega Opa Lanky block amarelo É o melhor Tem um Tem três livros Nesse lanky block Pode vir três livros Só foi eu falar Já veio o primeiro livro De cavaleiro De ovo Eu vou chamar de cavaleiro dourado Porque tipo Olha só o que acontece Se eu uso esse livro Eu fico com armadura E espada de ouro E ouro é muito melhor Do que ferro Aqui Então eu vou ficar Com essa armadura de ouro E com a minha espada Diamante Dificilmente alguém Vai me derrotar Só se eu cair no frente E o primeiro livro Que eu consegui Foi o Armadura de ouro Tem outros livros Também Que Um deles não é muito amigável Mas O segundo livro É o do Iter Boss Que eu posso Controlar o Iter Boss E o último livro Que eu disse Que não é muito amigável Amigável Que é o contrato Com o diabo Tipo Eu vou ter 90 segundos Pra matar todas as pessoas E eu vou ter muito poder Mas Se acabar os 90 segundos De eu não matar Matar ninguém do jogo Do nada Eu morro Eu morro Eu contrato com o diabo Então se eu conseguir esse livro Eu não sei se eu vou aceitar Tipo Se tiver duas pessoas Eu posso até aceitar Porque eu vou ficar muito forte Vou pegar Esse Slunk Blocks Só o amarelo O amarelo também Só não O verde também É muito bom É É bom e ruim Vamos lá Vou quebrar Todos esses Slunk Blocks E depois eu volto Galera Ah não Eu consegui a bomba Caramba Não Eu consegui essa batata bomba Aí eu morri Nossa Eu tinha quebrado Slunk Blocks E consegui uma Uma bomba Que fica na minha cabeça E eu tenho que cuidar Para as outras pessoas Para elas morrerem Para não explodir em mim Eu matei Uma pessoa Tá falando que eu matei duas Mas eu matei uma pessoa Eu morri no Void Vamos de novo Dessa vez eu não vou desistir não Vamos lá Esse mapa aqui Eu odeio esse mapa Vamos 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 Pega tudo Aqui também Pega tudo Vou quebrar esses Slunk Blocks Aqui Já vou para a batalha Só vou precisar de armadura De arma Galera Aquele bloco Que eu estava falando No início Que tipo Se eu me jogar no Void Eu posso voar É esse bloco aqui Bloqueio de vazio Eu posso cair lá embaixo E eu vou retornar Para cima Sem tomar nenhum dano Mas eu vou usar ele Se tipo Tiver alguém na minha ilha E eu precisar fugir Aí Eu faço isso Oxi Não A feita Da hora que eu ia pular Eu morri Eu tinha morrido na partida passada Mas além de quebrar Lunk Box E matar pessoas Eu posso conseguir Tipo Uns efeitos aqui Maluco Que são as cartas Que eu posso escolher Que eu vou Ressurgir com alguns itens Mas eu vou com a carta normal E vamos Quebrar mais Lunk Blocks Quebrar aqui Quer dizer Eu não vou quebrar Não vou coletar E agora que eu vou quebrar Bola de fogo Poção Maçã Bola de neve Bola de neve Dá dano Minha mira não é muito boa não Ô fila da mãe Tá com uma balista Uma besta Eu vou falar balista Caraca Espada de Opa Isso daqui é bom Uma vara de pesca Eu posso puxar as pessoas Eu puxo o cara Ele cai No void Preciso de armadura Peitoral e bota de diamante Tomara que essa bota de diamante Não deixe o chão Transformar de gelo O chão não tá virando gelo Não Esse efeito não é bom Opa Isso aqui é bom Que eu posso colocar Tipo Três blocos Opa Isso aqui é bom Bloqueio de vazio Vem fila da mãe Ah não Ele tá com uma vara de pesca Se ele me puxar Eu vou cair Mas eu não tenho medo de cair não Porque eu tô com bloco Quase Quase Puxei Eu peguei a calça do cara Vem Porque eu vou equipar O cara ali da minha equipe Foi na ilha deles Mas ele Ele foi eliminado Vem Ô fila da mãe Morreu Essa bota de diamante Tá me dando Pô velho Essa bota de diamante É mó ruim Eu vou pular Pula 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 Pulei Volta Volta Eu disse que eu ia voltar Vou ficar logo aqui na ilha do meio Mas eu não posso voar pra sempre Na verdade eu nem voo Eu plano Maçã Tem muito Lank Block aqui Tem muito Lank Block Eu vou subir Que lá deve ter um amarelo Aqui é a parte mais alta Que as escadas podem alcançar Muito Lank Block amarelo Eu preciso do Cavaleiro de Ouro O Livro do Ouro Maçã Maçã é muito bom Recupera a minha vida Tava precisando usar agora Mas Ainda não Quer dizer Eu vou usar a maçã Vai Tem muito Lank Block amarelo Eu tenho aquela Ender B Eu cojogo e volto Eu faço isso Se eu tivesse arco agora Eu poderia acertar ele Esse cara aí Ele caiu Não Ele não caiu Mas agora ele vai morrer Eu acho que ele morreu Se aparecer ali em cima Ele morreu Tem três pessoas Tem duas pessoas Ele morreu Eu matei ele Quebrar Lank Block Eu consegui o livro Do contrato com o Diabo Mas Eu disse que eu ia usar Com duas pessoas O que? Mano O que que é aquilo aí? Você receberá um super poder Mas Morrerá após 90 segundos Para troca Assinar O contrato agora Tenho que assinar Assinar não Ainda não O cara fez um bug Ele tava flutuando Aquilo ali é um bug Que dá pra fazer Aqui No jogo Vou quebrar mais um aqui Block Consegui mais uma Daquelas Ender Bios Cavaleiro de Ouro Assinei o contrato Com o Cavaleiro de Ouro Também é um contrato Essa poção é de que? Poção Invencível Interessante Vou assinar esse contrato Aqui vai Assinado Vou até a espada de imã O contrato com o demônio Tá assinado E eu ganhei Primeiro lugar Ganhei E vamos pra mais uma partida Que eu até que Tô gostando disso Tomara que não seja Tomara que seja Nesse mapa de novo Que esse mapa aqui É muito bom pra mim Outro mapa é muito ruim Não é só porque eu ganhei Nesse mapa não Porque esse mapa aqui É bom mesmo pra mim Vamos lá Pra mais uma partida Galera Toma aqui mais uma partida Já vai começar em 7 segundos 6 5 4 3 2 1 E vai ser nesse mapa Preferido Só tem 2 mapas aqui Esse cara aqui Não vai pegar Slank Blocks Não Abre esse baú Pior que ele pegou Um baú Que tá lá embaixo Tô congelado Não Sério velho A menina já vai vir Ah fala sério Que isso Ela não tem nenhum item Mas eu tenho Vem pra tu tomar Fechada Vem Vou quebrar a ponte Eu tenho besta Arco Espada de diamante Duas espadas Eu vou dar uma aqui pro cara Pega aí mano O cara quis pegar não Pega aí ó Pega aí caramba Senão eu vou jogar num roide Mata 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 Não Mas De novo eu perdi Mas eu fiquei em segundo lugar Eu fiquei em segundo lugar Eu não sei como Mas eu fiquei em segundo lugar Tem quantas pessoas aqui Tem 14 jogadores nessa partida Que bom Pô velho Foi a mesma menina Que eu derrotei Na partida Na última partida Há 20 segundos atrás Pega esses blank blocks Opa ela já pegou daqui de cima Eu não vou pegar os itens dela Dela não Já tenho muito blank block aqui Então eu vou quebrar todos eles Calça de ferro Mais uma calça de ferro Ah vai Ah não 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 Caramba Só foi uma vitória Eu só consegui uma vitória Vamos tentar duas Pelo Tem pouquíssimas pessoas aqui Pelo que eu sei Tem um bug aqui Mas eu não vou fazer isso agora não Eu percebi Eu tô com uma nova skin também Eu tô com Ó as animações Essa animação aqui é bem louca Depois Em outros vídeos Eu posso mostrar todas as minhas animações O cara pegou todos os blank blocks O cara pegou todos os blank blocks Eu só tenho três Eu só tenho quatro blank blocks Eu consegui essa foice Mas no sky block Pra mim É a arma mais forte Vou mudar de local Oxi O blank block disse que eu ia mudar de local contra a pessoa Então eu me joguei no void E eu ia mudar de local E a pessoa Ia vir pro meu lugar E ela cair lá embaixo É um ótimo truque O cara fez uma ponte aqui pro meio Então Que ponte feia Mas eu vou pro meio Eu vou ficar lá no topo Que lá tem os melhores blank blocks Com uma maçã Só tem cinco pessoas Blank block amarelo Bom Eu consegui uma bola de fogo Consegui aquela enderbil Vou quebrar todos esses quatro blank blocks Dois blank blocks Um blank block Pronto Quebrei Consegui até mais um Opa Cavaleiro de ouro Armadura completa de ouro Eu não tenho espada de diamante Então eu vou usar essa de ouro Eu vou usar de fogo Mas essa de fogo não é muito boa não Na verdade é a espada da justiça Eu tenho enderbil Se eu achar o cara Se eu achar uma pessoa Eu posso até matar Cadê Ali Eu tô vendo O cara da minha ilha Lutando contra Eu assisti essa batalha O cara inimigo ganhou Matou o cara da minha ilha Então eu vou acabar com ele E vou ganhar Só tem ele Vai ser tão fácil É não vai ser muito fácil Não O cara tá com os paradiamantes Quase eu acerto ele Vou fazer o contrato aqui Vai Contrato Com um coisinha lá de baixo Muito enderbil Muito bom Agora pra matar Ganhamos essa partida Galera o vídeo vai ficar por aqui Talvez eu traga Talvez eu traga mais Vídeos de Lunk Blocks Dessas ilhas aqui de Lunk Blocks Também de Sky Block Sky Block eu não sei se eu trago ou não Porque tipo Eu tô muito evoluído no Sky Block E tem muitas coisas lá No Sky Block é aqui do Blocking Go Mas talvez eu traga Bad Rise Mas Sky Block Provavelmente eu não vou trazer Galera eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Fui Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau